Música Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo aqui no nocaute, então já deixa o like e também se inscreve aí no canal, tá bom? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho do UFC São Paulo, quero falar primeiro da pesagem e depois vou deixar o meu palpite aqui pra luta pras duas lutas principais, a luta do Shogun e também a luta do Jacaré, tá bom? Mas vamos primeiro aqui então pra pesagem, vou colocar algumas imagens aí na tela pra gente comentar um pouquinho aqui de quanto cada lutador acabou batendo na pesagem Vamos começar pela luta principal, onde tivemos aí o Ronaldo Jacaré, o brasileiro que tá estreando na categoria até 93 quilos, meio pesado Ele bateu 92 quilos e 900, seu adversário bateu o mesmo peso 92 e 900, Ronaldo Jacaré e Jean Blakovic então confirmados na luta principal Maurício Shogun, brasileiro pesou 93 quilos e 400 e o seu adversário o Paul Crick também bateu 92 e 900, também confirmada essa luta Os demais brasileiros do card, Charles Oliveira bateu o peso, Massaranduba também confirmado, Marcos Maluco também confirmado no evento Serginho Moraes também bateu o limite aqui da categoria meio médio, Warley Alves também Então tivemos apenas três lutadoras aqui que não bateram o peso, a brasileira Vanessa Mello e também a Tracy Cortez Elas acabaram não conseguindo aqui chegar no limite da categoria peso mosca, as duas acabaram falhando Mas elas se dedicaram ao máximo, elas foram até o limite pra conseguir bater esse peso Então faltavam poucos minutos quando elas voltaram ali pra balança pra tentar atingir o limite da categoria Então acabe MMA, não vai dar nenhuma multa pra essas duas lutadoras Já a adversária da Ariane Lipinski, ela acabou sim não batendo peso, pegou a luta de última hora Seria a Verônica Macedo que enfrentaria a Ariane, mas ela teve sintomas de convulsão, acabou deixando o card E de última hora, acabou entrando a brasileira Isabela de Pádua E ela não conseguiu aqui bater o peso, ela acabou ficando cerca de 2kg acima do limite aqui da categoria E por isso ela vai receber uma multa aqui na casa de 30% da sua bolsa Agora os meus palpites aqui pras lutas deste sábado Lembrando que teremos vídeo de resultado deste evento aqui no canal Knockout Então se você gosta, se inscreve pra não perder, tá bom? Agora falando então dos meus palpites, eu vou fazer somente o palpitão das duas lutas principais Começando por Maurício Shogun contra Paul Krieg Na minha opinião, é uma boa luta para o Maurício Shogun O Paul Krieg, ele praticamente não tem trocação nenhuma A trocação dele é muito fraca realmente Mas por outro lado, o jogo de finalizações dele é excelente Ele é um cara que ele derruba muito bem E que quando ele derruba, ele consegue trabalhar muito bem ali por cima Quando ele fica por baixo, ele é muito bom também Saindo no braço, saindo no triângulo É um lutador que tem uma boa resistência Acostuma tomar muitas surras e virar os combates no final Então o Shogun tem que ficar ligado a todo momento Principalmente se essa luta for pro chão Mas o Shogun também não é bobo no Jiu Jitsu O brasileiro sabe se virar muito bem Eu acho que é uma luta que o brasileiro tem tudo pra vencer Mas se eu fosse o treinador aqui do Shogun Diria pra ele manter essa luta aqui em pé Usar a sua trocação, usar o seu Muay Thai Uma coisa que o Shogun vem fazendo muito pouco nas suas últimas lutas É usar os seus chutes Aquele Shogun de início de carreira Era um cara que chutava muito, usava muitas joelhadas Hoje ele tá muito no boxe No boxe ele tem que encurtar O Paul Krieg é mais alto que ele Então vai dar espaço para o Krieg tentar entrar em queda Então é uma boa luta sim pro Shogun Pra mim o brasileiro vence por nocaute O Paul Krieg não é um cara tão difícil assim de ser vencido Não tem tanta trocação Mas eu acho aí que o Shogun tem sim condições aí de levar essa luta Agora falando aqui de Ronaldo Jacaré contra a Jan Blakovic Nessa aqui eu acho que tá um pouquinho mais pro polonês A gente ainda não viu o Ronaldo Jacaré nessa categoria O Jacaré não terá a vantagem de força A gente viu o que aconteceu recentemente com o Rock Road Que subiu de peso pra enfrentar o Blakovic Foi lá e não conseguiu quedar o Blakovic Acabou cansando e depois tomou uma surra do polonês Então o Jacaré se ficar na trocação Pra mim a luta fica muito mais favorável ao polonês Que é muito bom na trocação realmente É um lutador que não tem assim um poder de nocaute absurdo Mas tem uma mão que se conectar também pode levar problemas pro Jacaré O Jacaré na categoria 93 Ele é um cara muito difícil de ser nocauteado Ele tomou muita pancada ali em algumas lutas Mas resistiu a vários castigos Nessa categoria 93 a gente ainda não viu Como será o Jacaré pegando a mão de um cavalo Como é o Jean Blakovic Eu não creio que o Ronaldo Jacaré Vai levar essa luta pro chão com tanta facilidade Eu acho que o Jacaré vai sim ter dificuldades Pra derrubar o Blakovic Mas levando essa luta pro chão Eu acho que o brasileiro tem condições sim De conseguir algum tipo de finalização O Jacaré é muito bom jogando por cima Sai muito bem no cada gatame Então a luta tem caminhos pro Ronaldo Jacaré vencer Agora se ele entrar no octógono Pra fazer o que ele fez na sua última luta Contra o Jack Hermeson Ficar na base ali da trocação Tem grande chance aí do Blakovic Acabar vencendo a luta Quem sabe até por um nocaute Mas pra mim O Blakovic é o favorito aqui nessa luta Coloco aí um 60-40 De favoritismo para o polonês Que era a opinião de vocês aí nos comentários Quem vai vencer essa Comentem, deixem o like Se inscreve no canal Volto logo mais com outro vídeo Grande abraço a todos E até já E até já